Olá, como você está hoje? Por exemplo, lembra disso? Diet. Happy birthday. Whatsapp. Facebook. Flash. Sale, né? Quando é uma venda rápida, né? Flash. Tem o The Flash também, aquele personagem, né? Aquele super-herói. Black Friday. Fitness. Mouse. Play. São todas palavras que estão presentes no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, que a gente vê em inglês, né? Várias palavrinhas, além dessas, né? Que são do inglês, a própria palavra internet, por exemplo, a própria palavra internet, por exemplo, a palavra direta do inglês que a gente usa no português. Então, eu queria relembrar isso com vocês. A gente teve uma lição sobre isso, né? Uma aula sobre isso do pet já. Hamburger. Por exemplo, aí, esse estrangeirismo, basquete, drink, cowboy, picape, são todas palavras que são importadas em inglês, né? Que a gente utiliza no português. Além disso, outra coisa que nós falamos anteriormente nos pets foram routines and habits, né? Routinas e hábitos. A gente falou sobre alguns hábitos que a gente tem no dia-a-dia que a gente pode falar em inglês, que a gente aprendeu a falar em inglês. Por exemplo, wake up, né? Wake up, lembra? Acordar, né? Get dressed, né? Quer dizer, vestir, né? Brush my teeth. O quê? Colar os dentes, né? Come my hair. Tentar os cabelos. Have breakfast. Marcar o café da manhã. Make my bed. Fazer a cama, né? Wash my hands. Lavar as mãos. Organize my things. Colocar as minhas coisas em ordem. Organizar as minhas coisas. Ride my bike. Andar de bicicleta. Andar na minha bicicleta. Study. Estudar. Read a book. Ler um livro. Ler um livro, né? Have lunch. A palavra lunch. Parece lanche, mas na verdade é almoço, né? Então, almoçar. Do homework. Fazer o para-casa. Take a nap. Tirar um cochilo. Play. Que é a palavra que a gente utiliza pra jogo de videogame, geralmente, né? Ou jogos eletrônicos. Mas a palavra play tem o sentido de brincar, na verdade. Não simplesmente brincar. Simplesmente brincar. Ou play. Mesmo jogar um jogo eletrônico. Have a snack. Fazer um lanche. Take a shower. Tomar uma ducha, né? Tomar banho. Go to bed. Take a cama. Sleep. Dormir. Então, na semana 1, nós temos aqui o assunto principal que a gente vai falar. São essas palavrinhas, né? Esses termos que a gente observa no nosso dia a dia. Se você observar a sua volta, vai perceber que palavras da língua inglesa estão presentes no seu mundo. Você já parou para pensar nisso? Palavras como Wi-Fi, Internet, Diet, Light, Black, Black Friday, etc. São originais da língua inglesa. Então, a gente tem uns desenhos aqui com exemplos de palavras, né? O motor boy, né? Por exemplo, o delivery boy. Palavras que a gente usa, a palavra boy mesmo, né? Que a gente usa do inglês, do português. A gente vai ter que fazer nessa atividade 1 aqui, ó. Marcar as palavras que têm origem na língua inglesa, né? Então, eu coloquei umas palavrinhas aqui para vocês no quadro. E vocês vão marcar quais que são do inglês, né? Quais que são diretamente do inglês que a gente usa no português, tá? Vamos marcar aqui quais delas. A número 2, a gente vai colocar aqui, ó. Você sabe se cumprimentar alguém em inglês, né? A gente falou sobre isso também anteriormente. Quais são os cumprimentos que você conhece. A gente tem um exemplo aqui, ó. Hi, hello. A gente vai colocar a tradução deles aqui em português, né? Vai colocar, por exemplo, hello. O que que quer dizer isso em português? E a gente vai colocar a tradução aqui em português, né? Na 3. A gente tem aqui, ó. Vimos na semana 1 do patch 2. Então, quem voltar na semana 1 do patch 2, no vídeo da semana 1 do patch 2, vai relembrar isso aqui. Eu já relembrei um pouquinho hoje também. Mas são algumas atividades que nós fazemos no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. A gente vai associar as atividades com as colunas aqui do inglês e do português, né? A gente tem problema, por exemplo, aí, watch TV, né? O que que vai ser aqui? Qual dessas aqui a gente vai ligar aqui e colocar o número 1, né? Wash my hands, feed my pet, ride my bike, organize my room, take a shower, use the cell phone. Vamos ligar as colunas aqui. Nas figuras, né? Na number 4, a gente tem aqui, ó. Quais são as atividades que você consegue ver nas figuras em inglês? Então, a gente vai olhar as figuras e listar aqui em inglês quais que são as atividades que nós temos, né? A gente pode usar o quadro aqui pra ajudar, né? Essa atividade aqui, por exemplo, será que tem aqui no quadro? Será que é alguma das atividades em inglês que tem aqui no quadro? E aí a gente vai colocar, listar elas aqui, né? A gente tem quatro coisas diferentes que as pessoas estão fazendo aqui e a gente vai listar em inglês. Ok? See you next week. Bye bye.